Pacientes com câncer de mama comemoraram hoje o Dia Internacional da Mulher. Elas começaram o dia fazendo atividade física. São mulheres do REMA, o Núcleo de Ensino, Pesquisa e Assistência na Reabilitação de Mastectomizadas. O núcleo atende mulheres curadas em tratamento do câncer de mama na Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão. Elas falaram da importância do grupo e de comemorar o Dia da Mulher. Para mim é muito bom, eu acho que para as outras mulheres também, porque aqui a gente expõe os sentimentos, a gente pode chorar juntas, rir junto e festejar juntas também, né? Que não tem só coisa ruim aqui. A gente precisa do apoio desse grupo porque com o passar do tempo a família não quer mais ouvir sobre câncer. Para eles é ruim, é pesado. E eu acho que esse dia a gente tem que falar, olha, nós somos mulheres de fibra. Depois das atividades físicas, as pacientes tomaram café da manhã e assistiram a um filme. O REMA possui uma equipe de profissionais de várias áreas que dão assistência às mulheres com câncer de mama de toda a região. Quem quiser mais informações pode ligar para o telefone 3602-3448. O atendimento é gratuito. E várias atividades também estão sendo realizadas em outras cidades para comemorar o Dia da Mulher. No Ginásio Municipal de Esportes de Jabuticabau, elas vão ganhar tratamento de beleza, exames preventivos e tem palestras da 1 até às 5 horas da tarde. Em Barretos, a Delegacia de Defesa da Mulher promove uma festa de confraternização aberta a todas as mulheres. Em Barretos, a Delegacia de Defesa da Mulher promove uma festa de confraternização aberta a todas as mulheres.